Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Aqui é o norte, aqui está a constelação da Ursa Maior. E essa é a galáxia espiral M101, ou galáxia do Catavento. Mal pode ser observado pelo hemisfério sul, para quem está mais próximo da linha do Equador, tem maiores chances, pois a galáxia fica mais alto, acima do horizonte. Possui magnitude 7,9 e não é visível a olho nu, mas pode ser vista por pequenos telescópios, não tão pequenos. Nessa galáxia que está distante 21 milhões de anos-luz, logo ali, em termos cósmicos, explodiu uma estrela. Uma supernova tão poderosa que podemos ver daqui da Terra, por telescópio, lógico, a olho nu, você vai ver só a constelação da Ursa Maior. Supernova é um evento tão espetacular, que pode ser vista no céu até mesmo durante o dia. Porém, quando ocorre em outra galáxia, não fica tão espetacular assim. Mas é uma supernova, e os astrônomos, profissionais, amadores, curiosos, estão apontando seus telescópios para a galáxia do Catavento. Supernova ocorre com o fim e a morte de uma estrela, desde que seja massiva o suficiente para causar o espetáculo. Supernova é demais. Todos querem ver, tipo cometa, e só alguns conseguem. Aquela supernova que fica visível do céu até mesmo durante o dia é mais raro ainda. Ocorre em média a cada 500 anos. E já faz mais de 500 anos que não temos uma dessas. Então, ainda temos chance de ver uma. Embora a explosão ocorreu em outra galáxia. Com pequenos telescópios, pode ser observada daqui da Terra, no quintal de sua casa. Vendo a galáxia, é fácil ver o brilho da explosão. Uma explosão em destaque em uma galáxia. Um ponto que brilha, chamando a atenção. Quem descobriu foi o astrônomo japonês Koichi Itagaki, no dia 19 de maio, quando atingia ainda a magnitude 14.9. Dia 19 foi na sexta-feira, mas a supernova rapidamente aumentou o brilho no final de semana. A nova supernova já recebeu o nome SN2023-XF. Imagens são constantemente obtidas do céu profundo. O Zwick Transit Facility faz isso. Reviraram as imagens do Zwick e localizaram a supernova. É mesmo uma supernova. Já tinham registros da supernova dois dias antes do japonês ter descoberto. Só que não tinham observado ainda. É sempre assim. Depois que alguém descobre, fica mais fácil redescobrir. Pois já sabem por onde procurar. Bom, e agora? E agora que a supernova está lá na galáxia do catavento, ou pinwheel, como é o seu nome em inglês. Visível no céu do norte, na consideração da ursa maior. Que é difícil de ver da minha latitude. Que pena, mas vou tentar. Quem sabe? A supernova ficará lá visível por telescópios, talvez por meses, enfeitando a galáxia espiral que parece um catavento. Bem, as outras galáxias espirais também parecem. A Via Láctea é uma galáxia espiral. Barrada, mas é espiral. Quanto aos observadores do hemisfério norte, já são privilegiados. Ursa maior é uma consideração circumpolar. Ou seja, tem a mania de rodear e rodear estrelas polares. E assim fica muito tempo visível no céu. Assim como faz por aqui o nosso tão querido cruzeiro do sul. Ursa maior fica sempre visível, acima do horizonte para o hemisfério norte. Na linha do Equador, muda um pouco. Ursa maior vai ficando visível mais abaixo, até chegar aqui na latitude 22 sul. E eu ficar olhando para o norte e pensando, mas se desse um apagão em todas aquelas casas ao norte, talvez eu veria algumas estrelas da Ursa maior. Estrelas não são galáxias. E se não vir a galáxia, não verei a supernova. Triste. Triste e triste também. Veja como ver onde fica a galáxia M101, que hospeda a espetacular supernova de 2023. Procure o norte. Todos sabem onde fica o norte. Use uma bússola. Seu celular tem uma. Somente um desnoiteado não sabe onde fica o norte. Fica na sua frente. Se você estiver olhando para o norte, com seu braço direito estendido em direção para onde nasce o sol. Agora, espere anoitecer. Porque a coisa só pode ser vista à noite. Ursa maior se exibe ao norte, logo após o pôr do sol. Veja uma ursa com as estrelas, se puder. No hemisfério sul, ela é vista de cabeça para baixo. Localize as estrelas na cauda da ursa. A última estrela é Aikaide, com magnitude 1,85, visível ao olho nu. E a penúltima estrela é Mizar, com magnitude 2,20, visível ao olho nu também. Uau! Dois astros visíveis ao olho nu. Marque bem essas duas estrelas. Elas são muito importantes para a sua vida agora. Você vai desenhar um triângulo, usando as duas estrelas como base. E a galáxia M101 fica aqui, compondo a altura do triângulo. Fique agora olhando para esse ponto. Se a supernova brilhar mais e ficar visível ao olho nu, você vai ver. Mas não está certo que ela possa brilhar tanto assim. Teria que brilhar mais do que a própria galáxia. Para ficar visível, a olho nu, a galáxia do catavento é grande, mas ocupa na nossa esfera celeste. Um espaço de apenas 22 segundos de arco. Para quem tem um telescópio com gotu, é só usar a ascensão da reta e a declinação da supernova, que o telescópio aponta diretamente para ela. Porém, vale lembrar que o telescópio precisa estar devidamente alinhado, senão você vai localizar qualquer outra coisa sem ser a supernova. A supernova já está com magnitude 11. Com um pequeno telescópio, pode... você pode vê-la. O quão pequeno seria esse telescópio, um de 4 polegadas, perto de 100 milímetros de diâmetro, já seria o suficiente. Menores que estes, já fica difícil. Embora um de 90 milímetros, usando longa exposição e algumas técnicas de astrofotografia, a supernova revela todo o seu poder nas imagens. Você não vai ver uma linda e grande explosão pelo seu telescópio. Apenas uma estrela brilhante. O que é uma grande coisa, pois é uma estrela de outra galáxia. Ou era, já que explodiu. E assim, espero que você veja a supernova, porque para o Ettore aqui na latitude 22 sul, é meio complicado. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo. Deixe seu poderoso like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. Siga-me também nas redes sociais para mantermos conectados. Fui! Siga-me também nas redes sociais para ver mais vídeos como este. Siga-me também nas redes sociais para ver mais vídeos como este. Siga-me também nas redes sociais para ver mais vídeos como este. Siga-me também nas redes sociais para ver mais vídeos como este. Siga-me também nas redes sociais para ver mais vídeos como este. Siga-me também nas redes sociais para ver mais vídeos como este. Siga-me também nas redes sociais para ver mais vídeos como este. Obrigado.